Falando em remédio, você tá com um arsenal bastante bom aqui na mesa, né? Sabe que eu levantei, tomei os dois remédios diários, que são pra diabetes. E uma é pra zoar, se é uma futura ou outra, você tem os aleatórios aqui. E o problema é que eu não lembro direito o que é cada coisa. Por exemplo, eu tenho um cachorro que acabou de morrer de câncer. Então eu tenho remédio pra quimioterapia canina. Eu sempre dou um Google aqui pra ver o que é um remédio. Hipoglose pro cachorro também, tem charuto, droga também tem CBD. Que eu sentei, eu tinha um cigarro eletrônico, eu sentei em cima, daí não tenho mais. Quebrou. Eu tenho que ficar olhando isso sem poder fumar. O mal eu achei um. Será que funciona ainda? Ela tá acendendo e funciona, né? Ajuda no tratamento contra a esclerose, dizem. Deve ser mentira, mas faz sentir bem. Tchau. Tchau. Tchau.